Mãe, filho e filha foram assassinados no povoado Bacaba a 18 quilômetros de Balsas. As vítimas identificadas como Maria Aparecida de Jesus de 41 anos, Francisco André de Jesus Silva de 17 anos e Ana Maria de Jesus Silva de 14 anos. Os três tinham sinais de espancamento. Ainda estamos nesse momento preliminar de investigações, coletando as informações. Os peritos já fizeram a coleta dos vestígios iniciais. Esse material será encaminhado ao ICRIM para a realização da perícia. Também ao IML e ao IGF para a identificação de algum perfil genético de eventual suspeito que seja identificado ao longo das investigações. A polícia já ouve testemunhas e familiares para saber a real motivação do crime. E os corpos foram enviados ao Instituto Médico Legal de Imperatriz para ser determinado a causa da morte. Os corpos também foram encaminhados ao IML de Imperatriz para identificar a causa da morte, o instrumento que deu o caos, o horário da morte, para tentar auxiliar a investigação e trazer a responsabilização penal, o responsável ou os responsáveis por esse ato bárbaro. Os três foram mortos em uma área de mata próximo à casa onde as vítimas moravam. A polícia trabalha com a possibilidade de uma emboscada e não descarta que seja um crime de motivação passional devido à brutalidade como mãe e filhos foram mortos. A investigação ainda está em fase preliminar e algumas informações devem ser preservadas, mantidas em sigilo para garantir a efetividade da investigação. O que eu posso dizer a princípio é que havia sinais de violência, foi um instrumento contundente, provavelmente aplicado, que causou a morte dessas vítimas. Evidentemente, eu ainda aguardo um retorno dos médicos legistas para cravar a causa da morte. Há sinais de que houve ali, pelo menos a princípio, também aguardo um relatório dos peritos oficiais que deslocaram o local, mas a princípio, aparentemente houve uma emboscada dessa família. Se por um ou mais criminosos, as investigações vão seguir nesse sentido. Já identificamos os moradores do entorno, os vizinhos, estamos ouvindo nesse instante diversas pessoas, a nossa equipe, nossa escrivã, trabalhando para que seja identificado essa pessoa o mais rápido possível. A polícia não descarta a possibilidade que tenha ocorrido crime sexual, apesar das vítimas terem sido encontradas vestidas. A polícia tem feito diligências nesse caso, mas até o momento ninguém foi preso. Os responsáveis pela investigação pedem bom senso e solidariedade para não espalhar notícias falsas, pois isso pode atrapalhar a investigação. É um crime que dá a impressão de ter muito ódio, muita raiva envolvida. É muito preliminar dizer, se houve por trás desse crime um interesse patrimonial ou não, se é uma vingança. Todas as linhas ainda estão em aberto, porque o fato é muito recente, mas sim, trabalhamos com essa possibilidade pela violência, pela brutalidade, por se tratar de pessoas que são parentes, pessoas da mesma família. Essa é uma aquisitação importante que foi apresentada aos médicos legistas, por saber se houve vestígios de crime sexual. A princípio, as vítimas não foram encontradas sem roubo, não foram encontradas desnudas. Em crimes sexuais, geralmente, vítimas são encontradas sem algumas peças de roubo. Então, aparentemente, não houve violência sexual, mas é prematuro dizer, somente após o laudo do médico legista, poderia afirmar se houve ou não violência sexual neste caso. Todas as informações sobre este caso devem ser repassadas única e exclusivamente pela polícia civil, que é a responsável pela investigação. Evitem a propagação de boatos, eles atrapalham, eles espalham os fake news, causam comoção desnecessária muitas das vezes. Os próprios familiares, às vezes, são bombardeados com notícias desse tipo e ficam ainda mais aflitos. Vamos aguardar as investigações. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é composta de policiais competentes. A Polícia Civil é composta de profissionais competentes. Também temos a Polícia Técnico-Científica, no caso. Tenho certeza, convicção, que traremos uma resposta para esse caso. E, aí sim, uma resposta, um posicionamento oficial, poderemos dizer efetivamente o que aconteceu, como aconteceu e quem causou isso.